E eu quero fazer uma meta Se meu canal chegar a 200 inscritos Antes de 2018 Eu vou pintar o cabelo Vocês deixem na descrição do vídeo aí A cor que eu posso pintar, mano O senhor vai levar um assurso É, meu provável, né, filho? O primeiro motivo que a escola pública é uma amenda É, o primeiro motivo é que a comida é bosta Não, a comida não é bosta, né, eu ia falar É, 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 é tipo assim Não, cinco, quatro dias café preto com Bolacha Com bolacha e no último dia que dá um Um bagunzinho bom Peraí que dá um arroz com um feijãozinho gostoso Não, nem feijão é É farofa É farofa Segunda coisa Banho de escola pública Estou fodido A pessoa chega no banheiro de escola pública Tem um É, o vaso Tudo sujo de mídia Ó, gente Se eu levar meu professor de arte no banheiro Ele me dá nota 10 Véio Tudo rabiscado Que piada velha Pra quem quer Vou ficar no banheiro da escola A pessoa tem que ficar impessoada Sempre Na sala de aula Sempre O porteiro O porteiro é aquele aluno Muito doido Que quando o povo só sai pra algum lugar Só fica na porta Fica na porta Tem um que não sabe de nada Que toda hora vai na casa de um amigo Pedir coisa E fica pedindo em casa E fica moscando na aula É Sempre tem aquele aluno Que tem a letra mais bosta de todos Na escola sempre tem o tirado Na escola sempre tem o sonso Trabalho de escola O que é que trabalho de escola, Zeme? Trabalho de escola Sempre a gente vai fazer trabalho de escola Nem o Sempre no trabalho de escola É sempre uma coisa Sempre tem aquele que é perdido Sempre tem o que explica tudo Sempre tem o Sempre no dia meia que eu vou fazer um trabalho Cheguei na casa do Cheguei com meus colegas lá Ficou tudo vagabundo Mexe em hand spin Que um bicho Um hand spin Hand spin é feio Ô Pedro, não pode falar nada Eu fiz o trabalho Seu bosta Que o povo Os caras estão fazendo Pai assado Sempre aquela Bestagem de bosta Da pôr Bestagem de bosta É, eu tô de bosta Eu fico fazendo rima lá Faz umas rimas que nem rimou Então, sempre fazendo rima que não rima Como é que uma rima não rima? Uma rima não rima, né? Ó, se a rima não rima, não é rima E se você faz rima que não rima, não é rima Eu não sei quem é o do FBF É água de frita de escola pública Que eu não tivesse nem botado pra fritar É uma escola pública Escola pública, gente É uma merda Uma sala com 30 alunos Que não faz nada A outra sala com 200 Toda, minha sala nem tem coisa Ah, não, 27 Uma sala Do tamanho do meu quarto aqui Ai, não tô nem a bota não É muito maior Escola privada Eu tô mandando escala tudo Como é que eu falo? Escola privada é nesse idiota Idiota, mas é tu Porque eu falo escola privada Aí a escola É escola das privadas, porra É escola das privadas Como é que eu falo escola das privadas? Não, não é rima Não é rima Bota a salgadinha aqui Bota a mão Ó Anquilo faz lei também Já deu a dica aí pra vocês Que não quer dar salgadinha pros seus colegas Como todo mundo na escola faz isso Escola particular O que que escola particular tem? Os alunos Tem que ir arrumadinho Ô filhinho Paulo Vai pra escola Vê se toma aqui Tome seu carrinho Leve seu carrinho pra escola Pra você brincar com seus colegas Não tem que ir pra andar com isso Pra quando tu precisa De ser um carrinho pra frente Não, não, não Escola, escola Escola pública A pessoa vai com a roupa que tá usando A pessoa Onde tá Andando de bicicleta Não toma banho No outro dia A escola particular Tem que ir As organizadas certinhas Tem Filho Toma sua comida E se conta Então seus prós Esse foi o vídeo E Deixa de se inscrever De novos vídeos E Deixa de se inscrever no canal Beijo e valeu